E aí, fala a verdade, você chegou desanimado do Bitcoin, você acha que o preço não vai pra frente, tá? Então, embora você quando te perguntem, né? Ah não, Bitcoin, não sei o que, não sei o que, eu sei que muita gente desanimou, muita gente parou de acreditar e muita gente duvidou por muitos momentos, mas é normal que isso aconteça, porque a gente não tá falando aqui de fé, a gente tá falando de entender o mercado, entender as finanças e a gente tá falando de dinheiro. E muita gente acaba envolvendo sentimentos ao dinheiro, né? E eu, como sempre digo, sentimento você deve utilizar com a sua família, com seus amigos, ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, ame as pessoas. Agora, em relação ao dinheiro, tá escrito, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pois bem, então vamos falar aí a respeito dessa queda do Bitcoin e de uma projeção apontada aí por Mark Cuban a respeito do futuro do Bitcoin e o que ele tá fazendo, tá? Interessante a gente ver a visão dessa galera que tem mais experiência aí no mercado tradicional também, tá? Muitas vezes são coisas mirabolantes, muitas vezes fazem sentido e a gente sempre comenta aqui. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma. Poxa, o trabalho que o Marcola tá fazendo é algo bacana, é algo útil aí para o mercado financeiro. E, claro, deixa no like também você me ajuda pra caramba, eu vou ficar muito grato, de verdade. Então, vamos falar aí a respeito disso que aconteceu. Olha só, o Mark Cuban despreza ouro e aposta mais alto em Bitcoin. O empresário bilionário de tecnologia Mark Cuban ainda está otimista com o Bitcoin, dizendo que quer que o preço continue caindo. Eu quero que o Bitcoin desça muito mais para que eu possa comprar um pouco mais. Disse Cuban em uma aparição no podcast Club Handle, do comediante Bill Maher. O proprietário do Dallas Mavericks da NBA, ou seja, é um time de basquete daqui, tá? Disse que investir em ouro não valia a pena, acrescentando que prefere muito mais os ativos digitais. Kuman, que tem uma fortuna, um valor de 6,25 bilhões de dólares, já elogia as criptomoedas há muito tempo, particularmente o Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Então, por que existe sempre essa comparação aí em relação ao ouro, pessoal? Isso porque o Bitcoin foi chamado de ouro digital. Então, quando você precisa realizar uma reserva de valor, o Bitcoin mostra uma determinada utilidade. Porque até então o Bitcoin foi criado para ser dinheiro. A ideia do Satoshi Nakamoto, quando o criou, era assim, você poder atravessar a rua, comprar pão e pagar com o Bitcoin. Era você utilizá-lo para comprar um carro, comprar uma casa. Você usar para comprar, eu preciso comprar lápis na papelaria? Eu compro com o Bitcoin, entendeu? Isso era para o seu dia a dia. Só que o sistema do Bitcoin, ele mostrou-se ineficiente diante disso. Claro que o Bitcoin não era só para isso, né? Mas nesse ponto ele mostrou-se como ineficiente. Então, as taxas que são cobradas em torno do Bitcoin, a velocidade dele proporcionalmente, não é uma coisa que te permita comprar um lápis. Inclusive, isso daqui é um lápis de pedreiro, né? Eu estava fechado os papilarias e comprei esse daqui, que estava com urgência para ter um lápis. Enfim, e daí, o que acontece? Então, você não consegue comprar um produto simples. Não é muito prático isso. Existem algumas alternativas, algumas gambiarras, algumas formas de você contornar essa situação, mas ainda assim o Bitcoin não é tão prático. Mas, os seus fundamentos se mostraram muito válidos. Então, para que serve uma reserva de valor? Serve para você não perder o seu dinheiro. Serve para que você não fique mais pobre. Então, se tem uma crise financeira e o real começa a desvalorizar, ainda assim, o ouro é um padrão que é aceito em qualquer parte do mundo e é aquilo que menos desvaloriza. Essa é a ideia. Então, o ouro é considerado como uma reserva de valor. Tanto é que, até 1970, mais ou menos, o ouro era considerado o lastro das moedas fiduciárias. Depois veio essa história de petrodólar, a quebra do lastro e tudo mais. E é uma grande mentira aí que vai culminar no grande reset mundial, que vai culminar na nova ordem mundial, que vai culminar em uma nova era, que é uma coisa maior ainda do que uma nova ordem. E tudo isso para que haja o controle populacional e a gente vai chegando aí em determinados fins apocalípticos. Mas, então, o ouro é uma reserva de valor. Só que qual é o problema do ouro? O problema do ouro é que é meio burocrático para você ter ouro. Você não pode simplesmente comprar ouro e o Estado não ficar sabendo. É meio difícil o negócio, né? Enfim. O ouro pode ser roubado da sua mão, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai transportar o ouro de um lugar para o outro. Alguém pode roubar. Você vai pôr em uma mochila, você vai pôr no seu carro, alguém pode levar o carro, enfim. Então, é meio complicado você levar o ouro para cima e para baixo. E armazenamento na sua casa. Pô, você vai armazenar ouro na sua casa, cara? É a coisa mais doida do mundo isso daí. E se entra na sua casa? E se alguém rouba? E se alguém sabe que você tem ouro? É um negócio muito doido, entende? Então, existem sérios problemas em relação ao ouro. O Bitcoin, ele tem aí algumas propriedades bem interessantes. Então, você consegue armazená-lo em uma determinada carteira de criptomoedas. Tanto é que... Eu não estou com a minha carteira aqui. Mas as carteiras físicas, elas assemelham-se a pendrives, tá? E essas carteiras físicas, elas necessariamente não são carteiras. Elas são chaves de acesso à sua carteira. Então, seus bitcoins vão ficar sempre na blockchain, que é a rede. Decentralizada de criptomoedas. Então, em tese, para se proteger do Estado. Ó, o Estado não consegue ver quanto dinheiro você tem. Ele não consegue, muito bem... Ele não consegue, menos ainda, bloquear o seu dinheiro. E menos ainda, tirar o dinheiro da sua conta, tá? Se você tem reais, por exemplo, ou até mesmo títulos de ouro, ou ouro, ele consegue fazer isso. Agora, então você tem esse distanciamento do Estado. Você está trabalhando com o ativo descentralizado. E você consegue armazenar de uma forma que não tem risco. Sem contar que as palavras de segurança que te dão direito a acesso à sua carteira, você pode memorizá-las ou armazená-las de uma forma que fique exposta a todos, em uma ordem que só você sabe qual é. Então, são 12 ou 24 palavras. E você pode guardar essas palavras em um papel. Deixar em... Também, se for papel, pode pegar fogo. Mas se hoje tem as carteiras de metal, né? Que são... Eu sei que a CryptoBR tem a CryptoSteel, que é uma plaquinha de metal que você escreve com caneta mesmo, riscando, rabiscando a plaquinha de metal. E eu já fiz até vídeo aqui colocando fogo, batendo nela. E, realmente, ela é bem resistente. E você ainda pode escrever em uma ordem que só você sabe. Tá? Então, assim, tem suas vantagens e desvantagens, mas diante do ouro e diante de uma pessoa que não tem condições de, por exemplo, ter um cofre em casa, pô, aqui já entraram aqui em casa, levaram tudo, né? Eu ia deixar aí de bobeira? Se eu tivesse condições de comprar ouro, eu ia deixar ouro? Não, de forma nenhuma, cara. Não faz sentido pra mim, não faz sentido pra minha realidade. Então, trabalhar com CryptoModas vai ter essa vantagem aí. Você vai ter uma camada extra de proteção, você vai ter como guardar o seu dinheiro e protegê-lo em alguns aspectos. Desvantagem do Bitcoin em relação ao ouro. O Bitcoin é um ativo proporcionalmente novo. Já o ouro talvez esteja aí desde quando isso que se chama terra foi criado. Então, é um ativo que já é mais velho, as pessoas já conhecem muito bem, outras sociedades que vieram antes das nossas já conheciam o ouro. Agora, o Bitcoin é um neném. Então, é um mercado muito pequeno que está suscetível à manipulação, que está suscetível a altas flutuações de capital. Já o ouro está suscetível, mas não é tanto assim. E claro, quando eu digo que tem vantagem sobre o ouro, muita gente fala, mas eu posso comprar papel de ouro. É, mas está na mão do banco, o banco falha e já era. Você perdeu o seu dinheiro. Então, diante disso, o Bitcoin tem sim várias vantagens. E eu concordo com o Mark Cuban. O ouro é uma reserva de valor, assim como o Bitcoin. Disse ele, depois de Manner sugerir a comparação, a comparação, se você e tudo isso fosse para o inferno em uma cesta de mão e você tivesse essa barra de ouro, você sabe o que aconteceria? Alguém te bateria ou te mataria e levaria a tua barra de ouro. É inútil. Agora, a criptomoeda está na rede. Se o cara não tem essas palavras, ninguém vai roubar a sua grana. O investidor acrescentou que possuir ouro hoje é apenas possuir uma transação digital. De qualquer forma, então ele preferiu investir em Bitcoin. Claro, só para comprar papel relacionado a ouro, enfim, não vai fazer sentido mesmo. Para comprar ouro em versão física é um pouco complicado. Mas, se a pessoa tem condição de comprar Bitcoin, talvez seja melhor realmente comprar Bitcoin com essa baixa. Ele mesmo falou, mas eu estou esperando cair mais para comprar mais. E cada queda que a gente viu aí, foram grandes oportunidades para a gente fazer compras graduais. Então, com isso, é muito interessante a gente ver aí a visão do Mark Cuban, para você que já o viu em Shark Tank. Eu já assisti algumas edições que ele participa, enfim. É bem interessante a gente ver esse posicionamento. Posicionamento.